Então vai Fala galera, e aí pessoal, belezinha, belezão, como é que vai, beleza? E aí Fer, e aí Luquinha? E aí galera, beleza? E aí Fer, deixa eu completar o Fer aqui O Fer não tá aqui não galera, o Fer hoje tá direto lá de Resende, tá na casa dele descansando Então ele vai acompanhar pelo TS, vai responder as perguntas também, beleza? Bom, vamos lá galera, já começar o Já Responde hoje de número 4 Já foram 3 edições, essa é a quarta E a galera já tá mandando algumas perguntas legais aqui, tem ouvido isso no Twitter Pra participar é bastante simples, você vai mandar uma pergunta tua aí com a hashtag G.A.Responde Lá no Twitter, bastante simples, mostrar aqui na tela como é que tá também Aqui está Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó Hashtag G.A.Responde Então vou acomodar o Twitter aqui já Live Tirando Dúvidas Da galera Já falem E vou mandar o hashtag G.A.Responde A gente vai respondendo a galera aí de acordo com a ordem que eles forem enviando as perguntas, tá pessoal? Vai ser um pouco mais justo Bom, aconteceram algumas coisas interessantes Nos últimos dias Antes da gente começar a falar sobre elas Vamos direto aqui pro Facebook Tem um post aqui Sobre o G.A.Responde Vou pedir ajuda de vocês pra divulgar Segue o link aqui pra divulgação Quem quiser deixar um comentário Um curtir Um compartilhamento Vai ser bastante útil Eu vou começar mandando um salve aqui pra galera aqui Por livre e espontânea pressão Já deixou aqui O seu compartilhamento Então Rafael Greco, um abraço Pablo GNR, um salve Lucas Victor, uma balita pra você E Team Games vs. Mundo dos Games O que nós vamos mandar pra ele? Vai segurando Vai segurando Vai segurando, Team Games Valeu aí pra essa rapaziada Que já tá ajudando a gente a divulgar a stream Chamando a galera aqui pra transmissão Outra coisa também Uma capa nova no Facebook Um parceiro aí que pareceu um fã Querendo nos ajudar E ele fez uma capa aí pra cada jogador do nosso time Tem bastante informação legal aqui na capa Olha só faltou Link pra CFG nessa capa Aí ele teve um milagre O cara que ia clicar e pegar a CFG Posição do jogo Quantos títulos Equipe Colegas do time Próximos campeonatos Protocinadores Nome Cidade Desde quando joga Tem muita informação nessa capa Então um abraço aí pro Breno Que tem ajudado a gente Sensacional Valeu Breno Lopes Obrigado pelo trampo aí A galera gostou demais Tem a capa também dos meninos aí Que a gente mostra depois pra vocês Bom Então voltando lá Galera sim A galera colou aqui compartilhamentos também Leandro Henrique Um abraço Sniper Elite da empresa Contrastreck Go Fulano Ciclano Esse cara é Fulano Ciclano Um abraço Você é Fulano Ciclano Esse cara é louco Towards Glory Sports Jorge Elias Neres Escola Estadual João de Almeida Tio Falling On Valeu molecão Wesker Dortega Thiago Monteiro Gabriel Valente Limp Gabriel Merses Ramos Matheus Moraes E esse galera que já foi aqui embaixo Valeu pessoal rapaziada Um salve pra vocês Obrigado Por ajudar a chamar o pessoal aqui pra stream Toda vez que vocês deixam um comentário Alguma coisa assim Vocês ajudam a divulgar pra mais pessoas a stream Beleza? Bom Vamos começar então Bora lá Vamos preparar aqui o tweet Vamos achar o primeiro tweet que foi feito Hoje estamos no dia 10 Dia 1 de outubro Primeiro dia de outubro Aqui estamos então Vamos começar aqui com o Cadê aqui? Dia 24 ou 25 minutos Mas eu acho que tem mais Eu acho que tem mais antigas Vamos achar as mais antigas aqui Foi tipo 24 minutos atrás Deixa eu dar uma olhada aqui Dia 27, 24, 24 É aqui então né Parece que é aqui Divulga canais O Cowboy NTC Já responde Como muitos falaram Mas não aconteceu É verdade que vocês foram procurados Pela Cade A Cowboy Algumas organizações entraram em contato com a gente A Cade foi uma delas Mas não foi a única A gente estava estudando As propostas de algumas equipes Mas a gente acabou retornando pro Acabum A gente pode falar sobre isso também Hoje aqui no Já Responde Mas houve sim o interesse da Cade A gente vai conversar com ele sim Cowboy Matheus Pinheiro Matheus Rad Fale Você e o Fênix já são conhecidos E respeitados tradicionalmente Você acha que isso pode beneficiar vocês dentro do jogo? Matheus Pinheiro está falando Matheus É Depende muito do nível Contra que a gente vai enfrentar né cara Porque Nome não ganha jogo A gente sabe disso Mas a gente tem Facilidade aí Acho que a galera sente um pouco a pressão né Quando pega aí O Fênix querendo ou não Sabe que vai enfrentar adversários Que mandam muito bem Que estão há muito tempo no cenário Então nesse caso ajuda um pouco sim Mas não há nome que ganha jogo né cara Então acho que beneficiar dentro do jogo em si Acho que não Acho que é a qualidade dos jogadores Que fazem A gente se beneficiar Pergunta do Leslie Santos Galera Quem quiser mandar alguma pergunta específica aí Pro Lucas e pro Fer Não esquece de mandar aí Um hashtag Arroba Fer Alguma coisa assim Pra gente saber pra quem é a pergunta Beleza? Pergunta aqui do Leslie Santos É o Red Troll Como vocês lidam com as críticas Mas a gente joga no crossfire O jogo vindo jogar e tal Às vezes acaba até sendo um pouco Vamos dizer assim Um preconceito Até até um preconceito dos caras né De repente Mas tem muita gente também que apoia Muita gente que gosta Então a gente prefere muito mais se apegar A galera que gosta da gente jogando crossfire Que os que não gostam Outra pergunta aqui do Zé Sainz O Zé Alfredo Sou jogador de Dota 2 E só joguei CS for fun Gostaria muito de ajudar Mas não vou fazer a GA Admiro muito o trabalho de vocês Um abraço Zé Sainz Um abraço Obrigado E Dota 2 Cara Quem sabe a GA vai começar E algumas coisas de Dota 2 futuramente Temos planos Pergunta do Bruno Gonçalves O Bruno CCG E aí fale Lembra de mim Não já responde na semana passada Perdi o busão E não deu pra ir na X5 Mas vou indo na BGS agora Você é da onde ô Bruno Que pena hein cara Que pena que não foi na X5 Tinha muita gente lá Que ele terminou Um abraço pra galera que foi A gente vê na BGS então Outro assunto que a gente pode comentar Hoje eu fui Tinha uma reunião importante Hoje Vai ter campeonato de CSGO na BGS Mais tarde a gente fala sobre isso Próxima pergunta aqui do Calvão de novo Vocês acham que a Valve Irá investir no CSGO aqui do Brasil? A Valve investe lá na Europa? Etc Pergunta do Divulga canais aqui do Cowboy Cara A Valve investe sim lá fora A gente já teve alguns campeonatos Onde a Valve Colocou uma premiação De 250 mil dólares Fez Todo aquele esquema Dos stickers Das armas Colante das equipes E tudo mais E cedo ou tarde Isso vai chegar no Brasil E é por isso que a gente acha Tão importante A viagem da nossa equipe Pra SWC A gente vai colocar No radar lá de fora No radar dos gringos A nossa participação O nosso CS brasileiro Então Quem sabe Isso não vai ajudar A gente trazer a Valve Trazer os investimentos dela Aqui pro nosso país E também pra América do Sul Não só o Brasil merece isso Como Aí os países Argentina Chile Essa galera Aí também tem algumas equipes legais Que merecem esse investimento Pergunta do Bruno Gonçalves Tem mais camisas da GA pra vender E que dia vocês vão pra BGS Sobre as camisetas A gente vai produzir mais Pra colocar no nosso site As que tinham Já se gostaram E sobre a BGS Nós vamos estar lá No dia 11 e 12 Sábado e domingo A BGS começa na quinta Nós vamos ter algumas coisas da GA Na quinta e sexta Mas campeonato O mesmo do CSGO Sábado e domingo Pergunta do Rodrigo Dutra Como será o treino de vocês Testamunhas Quantas horas e qual mapa Tem que se desenvolver mais A galera chega segunda-feira Segunda-feira a gente retorna Nos nossos treinamentos Então a gente vai treinar De segunda Que vai ser dia 6 Até o dia 27 São 3 semanas de treino intensivo Nós vamos focar todos os mapas Temos que aprender ainda A jogar o Cumblestone E o mapa da Overpass São mapas que não estão No campo dos campeonatos brasileiros Que a gente vai ter que se aprimorar Vai ter que se aprofundar neles Então até a gente vai entrar Numa pauta aí Provavelmente vai ser adicionado Pro campeonato da BGS Campeonato da Bank Os mapas Overpass e Cumblestone Já pra incentivar Os brasileiros a começarem A jogar esses novos mapas Dar uma nova cara na competição E também Pra ir acostumando O time brasileiro Tem que estar preparado Quando for pra fora Pra jogar esses mapas Então nada melhor Do que ter eles no nosso cenário Então acho que respondi Sua pergunta Qual mapa tem que desenvolver mais Acho que esses mapas E quantas horas Acredito que a gente vai treinar Cerca de 6 horas por dia Rodrigo pelo menos Pergunta do What's Times Trish Times 765 Quais foram os momentos Marcantes pra vocês Fala em Fênix No campeonato lá de fora Vocês acham que eles Têm receio da AGA Momentos marcantes Lá fora Pra mim O Fênix não tá aqui Pra responder a sua pergunta Mas posso tentar Dar um pitaco sobre ele Pro Fênix acho que A SWC 2006 Que ele foi campeão Teve alguns outros campeonatos Que ele foi muito bem também Algumas Vim Hacks Game Guns Mas acredito que O momento lá Pensei do Fênix Foi a SWC E acho que Pra mim Foram os Panamericanos A IEM América Lá em Nova York Teve a WCG em Los Angeles Que a gente foi em quarto lugar Teve alguns momentos marcantes Se eles tem receio da AGA Cara eu acho que eles não tem medo do nosso time não A gente tá muito tempo fora aí Sem jogar com eles Eles podem até respeitar os adversários Mas eles provavelmente pensam que podem ganhar a gente facilmente Cabe a gente provar isso Pra eles provarem o contrário Próxima pergunta Só pra avisar É do Cowboy Que o Lucas é uma gente boa Troca uma ideia de boa Na XMA E ainda jogou muito Que ele faça isso Na SWC Gol o Lucas E aí o que falar pro Cowboy Lucas Valeu É nóis E o Exato C A gente tá treinando Fala ó rapaz Esse cara tá escutando aqui Exato C Pode esperar Que eu tô chegando Rapaziada O Luquinha tá animado Tá animado O Luquinha passou o dia assistindo hoje O que você assistiu hoje Luquinha Ah assisti vários jogos Assisti LDLC Contra Hellrazers Assisti o Taito também Jogar contra eles Assisti o Nip Jogar hoje também Na Cache Foi um jogo até legal de ver Assisti vários jogos Nossa Fiquei desde as Uma da tarde Até Tá estudando Tá estudando Tarefa de casa É Bom legal Um abraço pro Cowboy Vocês acham possível um CS novo no futuro? Matheus Peixoto Não dá pra descartar essa possibilidade Mas eu acho que CSGO tem muitos anos ainda pela frente Matheus Pergunta do Henry1 O E Paulistinha Lucas passa sua mina moleque Sou seu fã Nós que voa caralho Nós que voa caralho Depois eu vou deixar na minha página lá Minha configuração pra vocês lá então Beleza Pergunta pro Fer agora aqui Matheus Santos Qual o adversário mais difícil Na opinião de vocês Na SWC? Fer? Cara, eu acho que tem vários Tem Nip Tem o Fnatic O Nave Me descorou lá Tem os quatro times Mais novos Tem o Nave Não tem time fácil Não tem time fácil É, não tem time fácil Matheus Não vai ter time fácil não E não dá pra Não dá pra gente deixar de lado Os times franceses Que vão estar lá Os times franceses Estão indo muito bem Quanto o aspecto deles aí Recente é absurdo Pergunta do Enzo Contarato Xundinho23 Você demorou muito Pra se acostumar A jogar com a arma na mão esquerda? Abraço pra galera Pula em mim jacaré Bom Enzo Você deve estar perguntando pra mim Jogar com a arma na mão esquerda Eu comecei a jogar com a arma na mão esquerda Porque Eu vi um cara na lã jogando E falei Putz cara, legal Diferente Gostei Comecei a testar E comecei a jogar com isso Mas eu jogo com isso aí Desde 2005 Ou até menos Ou até 2004 Então foi logo do início Que eu gostei da mão esquerda Você tem que dar um tempinho Pra acostumar sim Mas aí é questão de gosto Não muda nada dentro do jogo Só a sua sensação mesmo Pergunta do WTF E a respeito dos editores da GA Vai ter um novo editor? Vi que o Fahen compartilhou Alguns vídeos do Neighbor Cara, o Neighbor é um cara Que apareceu aí Trazendo alguns moves De muita qualidade Ele fez um move Sobre a GA Masters League Que foi muito bom E fez um move Mais recente agora Sobre Teve um novo dele Ah não Ele fez um sobre a LGX Cup Então é BSOG E um da Masters League Foram dois moves que ele já fez Os dois ficaram excelentes E a gente já entrou em contato Com o Neighbor sim A gente quer muito Ter o Neighbor aqui Como editor da GA O moleque tem muito talento Inclusive conheci o Neighbor Lá na XMA Garoto muito gente fina Até mandar um abraço pra ele Pergunta do Julio BC Você demorou muito A jogar competitivo? Aparecer em campeonatos brasileiros Como o CSGO esses dias? Julio Comecei a jogar desde 2003 E 2004 E desde 2005 Por aí eu já participo De competições Então faz muito tempo Que eu estou nesse meio De competições É lógico que você Despontar nos campeonatos Grandes demora um pouco Mas jogar os torneios É muito importante Então desde o começo Eu participo de campeonatos E minha dica Pra quem quer competir É que você não fique com medo Não, entra aí Tenta participar de alguns jogos Vai ter muitos jogos Que você vai ganhar Vai ter outros Que você vai perder E você vai evoluindo Pergunta do SombraDN Pergunta pra quem quiser responder Além do CS Crossfire Quais os outros FPS Que você já jogou Por um tempo por hobby? Jogou algum outro FPS? Eu joguei um pouco Combat Arms Bem no início mesmo Tipo assim Quando lançou o Combat Arms Que estava até Bom de jogar Depois começou a entrar Os hackers Aí eu parei Mas foi questão De uma semana Assim eu joguei Mas por brincadeira E meu irmão Gostou do jogo E depois a gente parou Por causa dos hackers Ah não A gente jogou a Southfire Naquela época também Mas foi pra mais Pra competir Porque é meio prescrito Com o CS.6 Acho que só Só Eu já joguei Battlefield Um pouquinho de brincadeira Já joguei a Southfire Também aí pra competir Tive aí Acho que um 20 minutos Jogando Combat Arms Só pra ver como é que é Joguei um pouquinho De Warface Tive bem legal Jogo brigando com o pessoal Da Razer Tudo mais Jogo interessante Mas acho que só CS.6 CS.GO Você Fer Jogou alguma outra FES diferente aí? Exatamente Bom Pergunta então Do Patrick Ferrari Na opinião de vocês Qual o melhor jogador De cada time? Titã, Nip e Fanatic Do Titã Hoje em dia Se fosse pra escolher Um jogador Acho que eu escolheria O QNS Acho que pra mim Ele é fundamental Naquele time Do Nip Ficaria entre O Forrest E o QNS É um dos dois jogadores Os dois são na mesma Pneve No mesmo nível E do Fanatic Tem vários O Fanatic É o JW Tem o JW Tem o Olof Tem o Fluxa Eles perderam um jogo Só de C Eu gosto do Olof Acho que o Olof É um bom jogador E você Fer O Fanatic Tem algum especial? Acho que o Fanatic Eu também gosto do Olof E gosto do Fluxa E do Nip Acho que o Get Right E o QNS também É, as vezes as perguntas As vezes as respostas estão Falem Pergunta do Bruno em Rezende Você acha que você tem chance De ganhar do Nip? Com certeza Bruno Todo mundo tem chance Quando você entra no tabuleiro Meu amigo As peças estão ali Para ser jogadas Todo mundo tem chance Chances todo mundo tem Ô Bruno Porque senão aqui Pode ser difícil Ou pode não ser difícil Saberemos isso Só se jogar com eles Arruma o Miki O seu pul O Miki tá ruim? O seu Miki É, na extrema Por que tá ruim? O teu fôlei tá baixo? Acho que é porque O seu tá É mais baixo mesmo Vou tentar aumentar aqui um pouco Tentei deixar Mas fala alguma coisa aí É, Elson Inevitavelmente O seu vai ficar mais baixo Mas vou tentar aumentar aqui Bom Vamos lá Próximo A gente tinha parado Na pergunta do Nip Se não me engano Isso Ah, vai lá já Aí Ok Próxima pergunta Do Cowboy de novo A Kabum Além dos 15 mil reais Da viagem Eles dão o que? Computadores? Salário? Nessa nossa volta Para Kabum A gente acertou Um valor maior Mensalmente Para a gente poder Tocar Game House Então uma novidade Nossa com a Kabum É que a gente vai poder Ter uma Game House Eles vão auxiliar a gente nisso A GA vai ser importante Também para ajudar A bancar essa Game House Então é uma coisa Meio mesclada Entre a Kabum e a GA É lógico que a Kabum Ajudando bastante E eles vão acertar A parte de computadores Já estão correndo atrás De fornecer Estrutura em termos De máquinas Para a gente Então tem novidades E que acabam vindo Em breve Pergunta Qual foi o teu momento O melhor momento Lá fora Fênix Chuva de lá O Pura O Ferreggio O Ferreggio não está aqui hoje Então essa vai ficar Para a próxima Mas como eu já disse Acredito que essa Foi em 2006 Que foi o maior título dele Próxima pergunta Gabriel Valente Limpe Uma pergunta para o Wayne O Wayne não está aqui Como você joga Tão bem de Alpe Me ensina por favor O Henrique Qual será que é o segredo do Henrique Ah loucura né O chique nervoso Que ele tem Às vezes ele atira Meio assustado Acho que é isso Essa vai ficar para o Henrique Para a próxima Gabriel Manda na próxima Fale Você vai streamar seus treinos Na Campbell Stone Overpass Cara os treinos Da equipe Nós não vamos streamar Muitos não Sendo bem sincero para você É difícil ficar streamando O treino Primeiro que você perde Um pouco a qualidade dele Segundo que você está Mostrando as suas táticas Para os seus adversários E mais Uma coisa legal Para quem participar Da AGA essa temporada A gente já comentou Bastante sobre isso A galera que está entrando Na AGA para treinar Para participar dos campeonatos Todas as atividades Que tem lá dentro Além disso vai estar ajudando A equipe aí Para o campeonato da França A gente já mostrou A arrecadação Está cada vez crescendo mais A gente já arrecadou Cerca de R$26.898 Para a viagem Galera Cabum Entrou com as passagens O valor de R$15.000 E o restante É referente As doações Que rolaram aqui E também As associadas Que estão entrando na AGA Tanto para participar Do projeto Quanto alguns Para ajudar A nossa equipe Ou para os dois Até não Porque para os dois Então A galera que participar Da AGA Essa temporada Vai poder assistir Os nossos treinos A maioria deles Vai entrar no TeamSpeak Com a gente Vai ficar escutando Os treinos Vai poder acompanhar Dentro do servidor Então Esses treinos Para quem estiver na AGA Eles vão assistir Sim, rode Próxima pergunta Do Elmito Botinelli Considerando que o Pot Blank Nos últimos três vezes Teve dois campos Valendo R$10.000 E um valendo R$15.000 A AGA tem chance De ir para o PB? Agora não tem jeito Acho que agora Eu acho que não Eu omito Por dois motivos Primeiro que a gente Está realmente Muito focado no CSGO Temos campeonato mundial No fim do mês E a gente não vai Distrair jogando outro game Não vamos fazer isso E segundo que o PB Ele tem uma linha Muito diferente do CS Ele é um jogo Embora seja FPS também A gente teria que Passar meses Treinando esse jogo Para se adaptar o suficiente Então quem sabe Mais para frente A gente pense nisso Mas a nossa vontade É focar no CSGO Nesse momento Mas eu tenho visto mesmo O cenário de Pot Blank Muito forte Inclusive a gente viu Que o pessoal da Dieday Ficou em segundo no mundial Perderam para a equipe da Rússia Então parabéns Para a galera do Pot Blank Onde que fica o tríceps em 1? Não estou achando Pula em minha ligueira Daniel Azzi Ninguém acha o tríceps do Henrique Ninguém acha É uma grande pergunta Qual o melhor time de CSGO Além de vocês Do cenário mundial Paulo Serginho Cara Acho que a gente está longe De ser um dos melhores times Do cenário mundial Porque a gente não joga No cenário mundial Infelizmente Essa é uma realidade triste Vamos jogar agora A SWC no fim do mês Mas acho que As grandes equipes Agora recentemente Falando São as francesas Acho que a LDLC O title Vem aí Monstro Nos últimos torneios E não dá nunca Para esquecer As equipes Como o Fnatic Nip Hellraiser Nave São equipes Que sempre estão Muito fortes No cenário Pergunta do Mark Clayson Não pera Por que o Stich Não está na GA Acho que o Stich Ele está na GA Sim Está participando As atividades Sempre Mark Clayson Está na GA Sim Não tem jeito De ver essa pergunta Pergunta do Victor Júnior Falem Por que vocês jogam Com a arma do lado esquerdo Sou seu fã Torcendo por vocês Na França Questão de gosto Victor Não são todos Que jogam com a mão esquerda Não Muitos jogam com a mão direita Qual arma A mão você joga Esquerda ou direita Eu jogo com a esquerda Mas eu jogo com a esquerda Porque quando eu comecei a jogar Eu pensei que era horrível E ele só rodava naquele Tipo Cheio 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 Já costumou Cheio 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 Segurando Então não tem nada a ver Isso daí Não é uma questão de Julgabilidade É questão de gosto Felipe E aí galera Beleza Recebeu a proposta Da WP Dragolore Que seria uma troca dela Para uma Butterfly Knife Nade Factory Compensa Cara Não somos especialistas No mercado da Steam Cara Você está perguntando Para os caras errados A gente é meio perdido nisso Porque a gente sabe Que a WP Dragolore É bem rara Mas tome cuidado Com os trades Faça o trade Da maneira correta Tem até um conselho Para dar para ele Faz o seguinte Do ela para mim Ah Você Pedinte para caramba Augusto Seste Fale Será que o Fer e o Fênix Não passaram o caminhão Na gringa Cara Tenho certeza O Fer Para mim É um dos melhores jogadores Do CSGO do planeta Na minha opinião O melhor jogador brasileiro Do CSGO do momento Ele mesmo doente Nesse último campeonato Foi o que mais matou No campeonato Porque a gente estava Vindo as estatísticas Nesses dias Está difícil Acompanhar um menino E o Fênix Não preciso nem falar O Fênix Foi poucas as vezes Que eu fui lá fora E ele não representou Sério Dá para contar nos dedos Moleque manda muito Então acho que os dedos Vão jogar muito bem Lá fora assim Pergunta do Flavinho CS Já responde Está bolado com o Cowboy Cara O que aconteceu Lá na XMA Referente ao Cowboy Foi um absurdo Ele ter partido Para a agressão Lá com os moleques do TD Por ter ficado chateado Lá Que eles estavam xingando Nossa equipe E tudo mais Foi um absurdo A gente não gostou disso É claro Você tem uma ideia Ele terminou Até Minha mãe terminou O relacionamento com ele Tamanho Chateado Que ela ficou Com a situação Tamanho absurdo Que foi isso Aqui em casa A gente não tolera A violência Então esse tipo de coisa Mesmo que aconteça Fora de casa A gente não tolera E a gente ficou muito chateado Com o Cowboy O que aconteceu Pergunta do Jabô Agora Fala Tem dicas para o iniciante No CSGO Pegar as manhas No jogo Cara Melhor que eu dou Para você Continue jogando E procure estudar O game Uma boa maneira De você estudar Se você quiser É você acompanhando O YouTube da GA Aqui sai Diversas análises Sobre partidas Tip and tricks Que trazem dicas Para você Se aprimorar no jogo Tem replays De campeonatos Tem um monte de coisa Aqui Então O YouTube da GA Traz uma série De conteúdo gratuito Para você Se você quiser Se aprofundar No game Vem treinar Com a gente Na GA Vem participar Dos treinos específicos Vem assistir A nossa equipe Treinando Vem participar Dos campeonatos Aí você se inscreve E segue os procedimentos Então Minha dica para você Se você quiser Melhorar no game Próxima pergunta Fale Qual a sua crítica Sobre as organizações De esportes brasileiras O SombraDN Crítica sobre as organizações Cara Eu não tenho Nenhuma crítica Sobre as organizações Não Daniel Eu acho que A gente está evoluindo Ainda em termos de organização Cada vez mais melhorando Eu acho que Eu não tenho Nenhuma crítica Não Não tenho Nenhuma opinião Formada sobre isso Falezão Qual o vínculo de vocês Com a Kabum Agora O BC Crush Está perguntando Como eu comentei Agora mais cedo A gente está de volta Na Kabum A Kabum aumentou A parte financeira Que eles dão Para a gente mensalmente Que é para a gente poder Investir na Gaming House Eles vão arrumar Eles vão arrumar A parte de estrutura A parte de computadores Ficou certo Nesse retorno A nossa Que a gente vai agora Ter auxílio nisso E eles ajudaram Com a viagem Para a SWC Então o Kabum Está dando um suporte Bem bacana Para a nossa equipe A gente está bastante satisfeito Próxima pergunta Então eu não acho muito legal Isso não André Para ser bem sincero Com você Pergunta do Netinho11 Fale o que você achou Do Lucas no campo Da XQMA Para mim foi um dos melhores Do campo Clicou demais E eu estava presente Cara o Lucas Soltou aí Toda a sua skill Nesse campeonato O moleque arrebentou E ele conseguiu Fazer a função dele Bem cara Então acho que Ele facilitou Muitos jogos para a gente E ele que vinha Capengando ainda Algumas coisas Que ele tem que fazer Que são parte Da função dele Conseguiu fazer isso Muito bem Para mim Acho que foi o melhor Campeonatando Você devido ou não? Estou chegando Estou chegando E esse campeonato Eu também acho Que foi o melhor Foi o melhor será? Não Acho que de Crossfire E alguns outros Já foi tão bem quanto Mas acho que de CSGO Foi o melhor teu Acho que foi o melhor Campeonato do Lucas De Crossfire E sim Ficamos muito satisfeitos Com o desempenho dele Lucas Você é um moleque transante? Pouco o divulgador Está perguntando Aí você me quebra Né chefe Mas é Vai segurando Vai segurando Vai segurando Fale Você acha que o Cogu Voltasse a jogar? Somaria para o cenário? Pergunta do zagueiro De já Cara o Cogu É um cara que tem Muita história no CS Todo mundo que joga CS Conhece o Cogu E foi muito importante Para o CS brasileiro E com certeza Se ele voltasse a jogar Somaria sim Muita gente Pode até ser que voltasse a jogar Ou quisesse acompanhar O CS por causa dele Tenho certeza que sim Lucas Freitas Fale Vocês estão de volta Na versão da Kabum Ou eles só pagaram as passagens? Já respondi Estamos de volta E as passagens também foram pagas Foi uma doação Da galera da Kabum Para a equipe Pergunta do LL Pedrosa1 Fala Fer Queria saber Quando tu vai botar A cara aqui em VR É nóis O que seria VR Fer? VR É dona É dona Troca ideia com o Fer Então Leonardo Ele está direto Em volta redonda Ted CFL Falem Para você É melhor a WP ou AK? Tanto no CF Quanto no CSGO Ted As duas armas São importantes Para mim A WP é melhor Porque mata com um tiro E eu consigo matar os Nilva Mas AK também é muito boa É situacional Ted Não dá para falar Que uma arma é melhor Que a outra A sua pergunta Não faz tanto sentido Talvez se você comparasse AK Com o Cold Ou coisa assim Faria mais sentido Lucas Dias Falem Explica sobre as doações Da viagem O que significa cada coisa Para eles não conseguem entender todos Bom Vamos lá Vamos lá para a parte Das doações Da viagem No site da GA Que é normalmente Onde a galera se inscreve Tem a opção para se inscrever na GA Tem a opção para doar E tem a opção para empresas Que também podem fazer doações Que podem escolher aí O logo Tudo mais Na parte de baixo Essa aba mostra As pessoas que doaram E a quantia Em que elas contribuíram Na parte da direita Mostra os nick Da galera Que está entrando Na Games Academy Toda essa galera Já se inscreveu Na temporada Que vai começar Segunda-feira No mapa da inferno No CSGO Então eles estão ajudando Também na viagem Estão aqui Presentes Aqui embaixo A gente tem algumas metas A gente vai fazer algumas alterações Nessas metas Porque por exemplo O bootcamp não vai rolar mais O bootcamp a gente não vai ter como ir Porque as passagens já estão compradas Para a França Exatamente no dia do torneio Bem próximo do torneio Então a gente vai tirar o bootcamp daqui Falta adicionar algumas outras coisinhas Por exemplo Adicionar o COBA O COBA é o fotógrafo Que vai com a gente na viagem Vai documentar todo O nosso trajetório no campeonato Então algumas alterações Não vão ser feitas aqui Mas basicamente Essas são as nossas metas Pagar a passagem dos jogadores Conseguir hospedar os jogadores Ter dinheiro para alimentação E tem ainda aqui O Gordox O Gordox A gente quer levar ele Para que ele possa criar conteúdo No campeonato Fazer as matérias Ver como é que está sendo o desempenho Criar vídeos para vocês E coisas do mais O Gordox é muito interessante Porque ele consegue mostrar Para muita gente o CSGO Então até por uma medida estratégica De a gente fazer o CSGO crescer É importante o Gordox Muita gente foi contra o Gordox E eu até entendi o ponto Por que eu não levo o Bida O Bida está arrasando o CSGO todo dia Não é para narrar Se fosse para narrar Nós da GA Eu, VIP Seríamos o primeiro a falar Bida queremos você lá É até junto com o Gordox Ou não junto com o Gordox Porque o Bida Realmente é o cara Que dá a vida pelo CSGO A gente reconhece isso Então a gente vai ter Fazer algumas interações Aqui sobre isso Mas já arrecadamos Uma quantia legal Estamos quase lá Estamos quase lá Quantia bacana Já arrecadada aqui E é lógico Grande parte disso É graças à GA Que está encaminhando Praticamente toda a grana Que ela está arrecadando Esse mês Para esse projeto Então a GA está sendo fundamental Nessa saída do time da Kabum Lá para fora E claro também Não dá para esquecer A parte da Kabum Que deu as passagens Que foi uma ajuda sensacional 15 mil reais A Kabum A gente imagina Que eles tenham gasto Com essas passagens É mais ou menos Valor aproximado disso Então a Kabum Importantíssima também Para levar o time lá para fora Eu sou o Kabum Desde pequenininho Você é a Kabum Desde pequenininho Desde Outra pergunta Como vocês fazem Para manter a calma Em situações no X3 E etc Por isso você responde Essa linha É Eu consegui ganhar Algumas situações Assim Você ganhou um X2 Por sinal Na Na Cash Como é que faz Para manter a calma Aqui Ah você tem que Não sei Você vai adquirindo Com o tempo Você tem que Pensar da melhor forma Assim Essa questão De pensar da melhor forma Você vai adquirir Com o tempo Vai adquirir com o tempo A noção Então acho que é só o tempo Mesmo assim Para você não ficar nervoso Porque no início Também todo mundo fica Cara eu vou te falar a verdade A minha dica sobre isso É a seguinte Você tem que se acreditar Vencer nesse round Porque muita gente Fica nessa situação E já começa a falar Putz difícil para mim Um X1 complicado Como é que eu vou fazer Para ganhar Você já tem que tentar imaginar Putz se eu fizer isso daqui Eu acho que isso vai dar certo Já se imaginar fazendo isso E aí você tem que ter experiência Lógico Para você entender a situação O X2 do Lucas por exemplo Ele deu o clique na C4 12 segundos Fez o cara errar Com 12 segundos Onde está esse move Eu postei no Como é que é aqui É Kabum na XMA É Kabum na XMA Kabum XMA CS Esse CS aparece aqui Foi o Foi o BNC Não está chegando por aqui Mas eu vou achar ele Pelo próprio Facebook Eu vou mostrar o lance Do Lucas aqui nesse 2x1 Para tentar responder Um pouco melhor Essa tua pergunta Está no teste Mandou já? Oferta ligeira Então se liga galera Round do Luquinhas Aqui na Cache É um dos últimos Então o Lucas faz a jogada Faz a jogada Mata dois jogadores Chega até aqui O seu companheiro morre Bom nessa hora Ele sabe que tem um cara Nas costas E não sabe onde está O segundo jogador Bom ele tem pouco tempo Para jogar Ele tinha cerca dos 15 segundos E ele sabe que tem um cara Atrás E não sabe onde está o outro Bom o que o Lucas fez? O Lucas resolveu Clicar na bomba E torcer Para que o adversário Errasse Para que o adversário Confiasse que ele estava plantando Para tentar punir o erro O Lucas tinha duas opções aqui Ele poderia muito bem Plantar direto E tentar ganhar o 2x1 Só o que que ia acontecer Se ele plantar direto O resultado seria o que? Os dois jogadores invadindo Tentando matar ele no bomba Ele teria que enfrentar Um 2x1 Então a minha maior dica Para quem quer ganhar esses rounds É você tentar fazer Com que esses rounds Sejam duas vezes um x1 Então o Lucas clica E ele vai para o primeiro x1 Que é o cara que está aqui nas costas Consegue matar o primeiro cara E aí ele tem duas opções Ou ele volta Vamos plantar Ou ele tenta buscar o segundo Esse aqui eu pensei O seguinte Eu ia dar o strafe aqui Porque para plantar C4 É 4 segundos Tinha pouco tempo para plantar Nem dava tempo eu acho Não, não Tinha uns 9 Tinha uns 9 Aí eu ia dar o strafe Para ver se ele estava aqui Se ele não estivesse aqui Eu ia plantar Mas como eu pelo menos Eu ouvi Que ele estava Olha, põe a início Eu ouvi Aí eu fui lá atrás dele Você ouviu ele Encontrou ele lá Outra coisa que está Comentado do Lucas É o seguinte Se o cara que está No miolo Avançou O cara que está também Pela base Ou pelo duto Ou por cima Aqui também está avançando Porque Se espera isso Dos times grandes Dá para você prever Essa jogada Então ele já foi Prevendo O movimento dos caras Deu sorte A gente chegou A arma dele bugada Nenhuma coisa assim E ele chegou Matando o cara aqui Então Minha dica para você Que quer ganhar esses rounds Você que está assistindo aí Primeiro Acredite que você pode vencer Se você não tiver confiante Você não vai conseguir Clicar na hora que precisa E segundo Tem que ganhar noção E terceiro Confia No que está fazendo Confia Que pode dar certo Bom Pergunta aqui do Lucas Freitas Lucas Você acha que mostrou O que faltava Nesse último campo Ou ainda falta algo Para mostrar Sempre falta alguma coisa Mas eu acho que A questão Não é só você Opa Desculpa galera Aperta muito errado aqui O que foi Luquinha? Então Eu acredito Que não falta nada Porque a gente conseguiu Mostrar no jogo Bastante Eu só preciso Não sei Não tem nada para falar Enrolou Não tem nada Tem mais para mostrar A sigla Todo mundo tem mais Mostrar Lucas Mostrou bastante Esse campo Luquinhas Como anda o lanchinho Com a nega da contábeis Está daquele jeito Usado ainda? Lanchinho É o MTZ Sempre pede Essas perguntas Usadas E tal E Os caras gostam de sacanhar Os caras é foda Não Não sei como é que anda Não Está tranquilo Está de boa Padrão Mandar um abraço Para ele lá Abraço O MTZ Então Sempre complicando Sua vida Ele me fode Pergunta do Jailson Nobato Fala Então acredita que o Brasil Pode estar vertido Internacional de CSGO Como foi no CS.6 Para isso que a gente está lutando Jailson Para isso que a gente treina Para isso que a gente tenta Desenvolver o nosso cenário Acredito sim Com maior frequência Dos times brasileiros Lá fora Cedo ou tarde Esse título vai vir Manda o Cowboy Ir na IC Botar os caras Para correr Não entendi Muito o que eu quis dizer E sou um pouco contra Esse tipo de piada Foi um acontecimento Bem triste Como já falei aqui O piadista 7 O Aleph Costa Fer, por que você nunca ganhou Na Rima de mim? Vai Zecão Que história é essa Fer? Quem é Zecão? Então o Fer nunca perdeu Na Rima Então Vacilão Em um Ad na Steam Estou na Gia de A6 Qual time lá fora Você está mais ansioso Para jogar contra? Valeu FNK Acho que ele queria pegar O Friburger Eu acho que a gente quer o Nip Acho que a gente quer o Nip A gente quer ir para as cabeças A gente quer pegar o Nip Brincadeira Mas o E não está aqui Para se tocar com ele Matheus Ad Não é pergunta sem elogio Parabéns ao Lucas Pela frieza E modo de olhar com as críticas Foi nítido Sua melhora na XMA Valeu Matheus Valeu Matheus E é isso mesmo Vai segurando Que eu estou chegando Nice O Cefat perguntou O que aconteceu com a Kabum A Kabum A gente ficou um período Fora da Kabum E já retornamos Cefat Resumidamente Recebeu a proposta Já foi Já foi Essa você já está ganho Se fosse estava bom Será? Qual é o mapa Teu melhor mapa E qual é o pior? O seu melhor mapa Lucas O meu melhor mapa Eu acredito que seja Dust2 E o pior? O pior Eu acredito que seja Nucky Nucky O meu melhor mapa Cara Eu acredito que seja Dust2 também E o meu pior mapa Eu não tenho o pior mapa Cara Desculpa Eu jogo em todas as posições E em todos os mapas O Lilde O Lilde Vamos para o Cícero Aqui Vou voltar para o Cícero Voltou então Lucas Qual gol foi mais bonito Que você tirou 3 Incubiu o goleiro No interperíodo Ou de bicicleta no ângulo Ah Agora Está vendo Já me ajudou É claro Que foi o de bicicleta Você está ligado Cara Vendo você jogar bola Aqui no prédio Eu já imagino Que esses gols Foram feitos Isso é muito pra caralho Lucas Aqui é uma prova É uma prova disso Tá ligado Daniel Sombra Tirando os players Do time de vocês Qual jogador de FPS Famoso que você mais Admira Tem algum Que você admira Ah Eu admiro Que não seja do time Acho que o Zequinha Joga bem Zequinha Admiro Lucas então Admiro o Zequinha Outro jogador de FPS Famoso que eu admiro Eu gosto bastante Do Noffin Eu acho um cara Bem bacana Gosto bastante Mas você está falando Internacional Pode ser também Eu gosto muito do Olof Olof É o fãzão do Olof Não sou fãzão Mas ele faz o gol Matheus e Milorásco Cabo de estar com planos Para a futura Game House De vocês Sim estamos com planos Matheus Provavelmente quando a gente voltar Lá da campeonata na França A gente já deve começar A nos mudar Para uma Game House Não dá pra ouvir O que o Fer está falando Estava um pouco baixo A gente tentou aumentar Ele está no TS Falenzito e Luquinhas Brasil Estão ansiosos para o SWC Abraço do Furco É nós esse mês na GA Abraço do Furco A Furco é do Crossfire Ele vai participar da temporada de GA Temporada de Crossfire da GA Que mudou Agora está mais barato Mas tem menos coisa Antes tinha as aulas diárias A única coisa que mudou foi isso Não tem mais as aulas diárias Agora a galera que quiser treinar Crossfire Vai assistir os vídeos A gente já tem vídeos completos Lá nos 5 mapas do competitivo E vai poder jogar o torneio da Liga GA Que tem a premiação com os Deathaders E os Goliatos da Razer A premiação absurda A força que a Razer dá para a gente Então Braço para você Furco Espero ver você aí no Crossfire Tentando buscar o título de novo E a pergunta é se você está ansioso Para estabelecer Luquinha E eu estou ansioso Porque é meu primeiro mundial E eu estou muito ansioso Mas vai clicar Não vai tremer não Ah estou chegando né Nip Vai segurando Estamos chegando Estou ansioso sim Rafael Faz tempo que a gente não joga um campeonato legal lá fora E um de CSGO vai ser sensacional Kelder Nagel Qual PC você me diga para jogar CSGO? Não quero virar Pro Quero só um PC para diversão Não aquele que roda CS Com quantidade de FPS Que eu recomendo você pegar um i5 Cara Eu acho que o i5 Ele é bom demais Já é o suficiente para jogar CSGO E você pegando um i5 novo aí Com uma placa de vídeo razoável Ele vai rodar o CSGO Liso, liso, liso Um dos PCs que eu costumo recomendar para a galera Se ele quiser buscar a configuração dele Ele pode buscar no site da Kabum Por exemplo As peças lá Ele tem outras opções Mas se quiser pegar um PC pronto Gosto muito dos PCs da AlphaPC Inclusive foi o que recomendou o PC para você né Lucas A AlphaPC tem um PC lá Que é o da Pen Gaming O PC da Pen Gaming Eu ajudei a montar Eu estava na Pen naquela época É um PC que roda CSGO bem legal Dá uma olhada na AlphaPC também Kelder Se quiser pegar algum PC montado Tem também configurações aí Para você dar X5 Se ele quiser X5 sempre ajuda nos campeonatos de CSGO Então você tem várias opções de lojas para pegar aí Kelder Eu te falei algumas Ted CFL O Lucas é gente boa para caralho Ele falou comigo sobre escola e tudo mais Eu falei também Conversei bastante Ele estava lá Será o Ted no campeonato? Deve que está Deu uma dica para os moleques da escola lá Esses vagabundos Esses vagabundos Abraço então Ted aí do CFL Vinicius Vinitam PS Fala Falesão Na época do CSGO Você tinha rivalidade com o Kogu Por causa que vocês eram WPs Ou vocês eram amigos? Cara a gente jogou muito pouco junto O Kogu Uma vez só Pelo time TD No CSGO Então a gente jogou mais contra Do que junto Até 2009 Eu só tomei pau Do time do Kogu Meu time era inferior ao dele E em 2009 Quando eu entrei no Fire Gamers Começou a equilibrar a coisa E acho que a partir daí Eu nunca mais perdi Para os times do Kogu Então a gente tinha uma rivalidade Sim por ser WP Mas nada Que fosse De inimizade Não é uma habilidade saudável E a gente nunca chegou a conversar muito Poucas conversas Eu tive com o Kogu Outra pergunta Qual é a de vocês Da Kabum Pegada do mouse A minha eu acredito Que seja essa terceira Aqui ó Fingertip Seguro mais com o dedo É uma mistura da terceira Com a primeira minha E a tua Luquinha? A do meio A sua é a do meio? Você segura assim? É sim Sério? A do Lucas é a do meio A minha é mais a primeira Com a terceira É um pouco da primeira Porque eu encosto A palma da mão no mouse Não fico tão longe Mas eu uso os dedos Mais pra cima também Então é mais a terceira Com a palma da mão encostada Então pode ser a primeira Mais a primeira Misturado com a terceira Dependendo do momento Ô Fer Qual que é a pegada tua Do mouse aí? Você está vendo a imagem Que eu estou mostrando? Espera aí A minha é a terceira Eu encosto a palma da mão Não encosta a palma da mão? É no meio do clique É a terceira Sério cara? Nossa Não consigo se cramar Assim não Você é louco Uma preguiça Assim é muito mais relaxado Bom Danilo Lincoln Complementando Joga o CST de 2003 Lembro que na época Do MBR tinha G3X G6 Danilo Lincoln está perguntando Mas eu não consegui ver Essa outra pergunta Qual que foi a outra pergunta Danilo Lincoln? Contra UF aí Só veio essa Depois manda foto do Wain Lucas e Fahle Que eu tirei junto Manda Manda aí pra gente Té Estou salvando aqui No meu PC As fotos que tinha que ganharam lá Lasanha ou pizza? Benjamista está perguntando Ah Qual que é um Padrão lasanha Acho que a lasanha é padrão Mas a pizza vai bem também Por que não? Saludos de Argentina De parte de Flam Brian Bacan Um abraço Saludos Saludos Tico Um abraço Um saludo Brian Vai ter vlog Website igual na DreamHack Vamos fazer sim Coisas lá fora Vai ter coisa parecida Falando sobre os vlogs A gente está um pouco parado Com os vlogs Por dois motivos Galera O primeiro Porque o meu PC Ficou fora De casa Durante toda a XMA Eu me prestei Para o Guida transmitir E segundo Porque a galera Está fora de casa agora O pessoal foi descansar E tudo mais Então está já dando Um tempo nos vlogs A gente volta Segunda-feira Com tudo nos vídeos Gordox vai com vocês Na viagem Seria muito bom Porque ele tem Uma fanbase gigante E irá trazer mais gente Para o CS O Cowboy está falando Exatamente Acho que esse é O grande objetivo De levar o Gordox Além de ser um amigo nosso É que ele consiga Trazer mais gente Para o CSGO Que mais gente assista O que está acontecendo Com a gente Então acho que ele vai Com a gente sim Cowboy Esperamos sim Pergunta do Victor Junior Vou passar essa para o Fer Fer Como você recomenda Treinar na mira Jogando de assalto Principalmente AK-47 Cara Eu recomendo o seguinte Primeiro É o que eu falo na GA Também Primeiro você tem que achar O estilo Que você gosta de jogar Tá ligado Tipo exemplo Tem que dar O estilo Que gosta de jogar Dando spray Que gosta de jogar Dando toquinho Dois tiros Mas isso aí Também para mim É situacional Tá ligado Nessa situação Que você vai ter que dar spray Nessa situação Que você vai ter que dar toquinho Então assim Cara Você treina De todos os jeitos Tá ligado Você vai ter Que você entra Num DM Vai ser situacional Então você vai acabar Treinando de todos os jeitos Que vai ser na hora do jogo Tá ligado É assim que eu treino E eu acho muito bom Recomendo assim Exatamente Então segundo o Fer Não existe apenas um jeito De atirar Você vai ter que começar A interpretar Qual jeito de atirar Usar em qual situação Victor Isso só com prática Como você conheceu O esporte eletrônico E como seus pais reagiram Quando souberam Que você iria Para o primeiro mundial O Daniel Silva Tá perguntando Cara Conheci o esporte eletrônico Através do CES 1.6 Ainda em 2004 2005 Quando comecei a competir Lá em Tapetilinha Nós na House Soldier Primeira na House Que comecei a jogar E meus pais Ficaram Contentes Ficaram contentes Minha mãe principalmente Que é a que mais me apoia Nesse sentido Ficou muito feliz Acho que o mundial Ele é o ápice Do jogador Acho que Qualquer pai Fica muito feliz De saber que o filho Vai viajar Conhecer outra cultura Jogar Ter uma experiência lá fora Então isso é muito bacana Os pais ficam muito contentes E você Como é que sua mãe ficou Você falou com ela Depois que ela ficou sabendo Ah Ficou muito feliz Ficou mais feliz Como é que você não esqueceu É porque ela Ficava vendo a gente treinar lá Meu pai também Não Meu pai ficou tipo Seu pai pode ser Como é que você Meu pai com certeza Meu pai é coruja Que não todo mundo sabe Vai presencial Tá junto Ele que apresentou O jogo pra gente Os pais se realizam mesmo Cara Então ele ficou Muito feliz Verdade que ele ter Se em vez de ser Não tem como Vai ser nosso Tem cowboy Sacanagem 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 Não é muito legal Isso daí A gente não se orgulha Diz que aconteceu Isso não Além da gente não ter nada a ver Com o que aconteceu A gente não fica Com o corrido Eduardo Almeida O que há de novo Na temporada 7 Qual a história Do Henrique e do Lucas Cara Temporada número 7 Voltamos com o Crossfire Acho que isso é uma novidade A gente tinha ficado Um mês fora do Crossfire E ela voltou diferente Agora o Crossfire Custa 20 reais por temporada Tá mais barato E a galera pode participar Dos campeonatos E assistir as videoaulas E a história No CSGO Acho que a diferença É que vai poder Acopiar os treinos do time A galera pode acompanhar Os treinos do time agora E a história Do Henrique e do Lucas A história deles Pô os moleques Começaram muito cedo Muito criança Perdemos muito Perderam muito Foram evoluindo Tiveram oportunidade agora Nesse time grande Que a gente montou O time da Kabum E até agora Perderam um campo de 8 É isso 7x1 por enquanto 7x1 Tá tipo Brasil e Alemanha 7x1 7x1 E é isso aí Estamos chegando Padrão Pergunta do Jefferson Santos O que você acha do QNS Acho que pode ser Um adversário bem difícil de jogar Cara o QNS é muito carudo Ele bota muito a cara Então ele vai dar a chance Da gente conseguir eliminar ele Nas pescas Principalmente ele jogando CT Mas ele é um cara Muito rápido Um cara que Abusa muito Da WP Principalmente se movimentando Então vai ser um adversário Difícil de jogar sim Mas já joguei com adversários Bem difíceis E Costumo derrubir Vazes deles Então Medo a gente não tem não Você acha que era As das do Brasil Onde faziam vários campeonatos Poderiam aderir ao CSGO Querido John Cara a verdade é que A época do CSGO Tinha muitas lãs no Brasil Hoje em dia As lãs caíram De número A gente tem Aqui em São Paulo mesmo Acho que a única Fazendo campeonato Nesse momento É a LGX Então A quantidade de lãs Que existiam antigamente Que existem agora É muito baixo O número de lãs Tem questão dos computadores As lãs Antes não precisavam De um computador bom Exatamente A pouca lãs Evoluíram com o tempo E foram melhorando Mas elas já estão aderindo Ao CSGO A gente já vê a LGX Por exemplo Fazendo o campo CSGO Lógico De outros jogos também Então acho que As lãs que existem Hoje em dia Já aderiram ao CSGO John Pelo menos a de São Paulo Acho que talvez As outras cidades Talvez possam estar Por fora Grecoelho Fale Por que você trocou O de M4x4 Para M4x1 Quais as vantagens Que você viu O Gregorio está falando A respeito da M4x1 Silenciada Ou não silenciada Eu estou usando a silenciada Agora porque ela é bem mais fácil De controlar o recoil Ela é mais fácil De você controlar a rajada Além do que Em algumas situações Você acaba confundindo O inimigo com o som A única desvantagem dela É o número de balas Eu sinto falta De ter mais balas Porque eu gosto De riscar tiros Em algumas situações Mas eu acho Que eu estou matando Mais para ela Do que com o M4x4 Pergunta do Iago Legalzão Estou ansioso Para o dia 6 Não vejo a hora Da minha primeira vez Na GA Tamo junto A NTC FMK FMK Até retweetar aqui Iago Esperamos você de a 6 Cara Agradecemos a sua participação Espero que você goste mesmo Tenho certeza Que você vai curtir Cara Olha Falar a verdade para você Em 3 anos Eu nunca vi alguém Falar que entrou na GA E não curtiu É isso mesmo Verdade Nunca vi Vamos ser Não estou sendo imparcial Estou sendo bem imparcial Nunca vi alguém Entrar na GA E falar Cara Não valeu a pena Gastei meu dinheiro à toa Nunca vi Então tem certeza Você vai gostar A gente vai fazer de tudo Para que você aprenda Muita coisa E se divirta aqui dentro Fer Como você entrou Pro competitivo Meu sonho é participar De competitivos Mas não tem um time Alguma dica Fer Está por aí Cara Quando eu comecei a jogar Eu comecei a jogar Aqui na zona rosa Da minha cidade Mas tipo Nem sabia que existia Um cenário competitivo Nem nada Aí depois eu fiquei sabendo disso Tá ligado Aí tipo Eu rápido já entrei No time do swap Tá ligado Eu consegui Tipo Eu jogava uns mix Da vida Aí conheci o Frodo Tá ligado Que era do swap Comecei a ter uma amizade Com ele Jogar muito com ele Aí ele pegou Me apresentou para os caras Do swap E os caras me colocaram no time Tá ligado E eles praticamente me ensinaram a jogar Porque eu era um puta de União Barça Aprendi a jogar com os caras Aí tá Aí fui jogando os campeonatos Na internet Não sei o que Aí o nego me xingava de cheater Xingava da porra toda É Xingava Xingava mesmo É Inclusive eu falei xingava Aí eu falei Cara Tem que ir para um presencial Peguei Montei um time com os amigos Tá ligado Que já fui fazendo amizades E tal Que eu acho que é o jeito certo de fazer Só ia fazendo amizades Tá ligado Eu fui para o primeiro presencial meu Fui em São Paulo Na Psylan No final de 2011 Fui jogar Esse presencial Aí me destaquei muito Tá ligado E aí a galera Parou de me chamar de cheater Começou a me respeitar E tal E eu comecei a entrar Pular de time em time E então foi assim Que eu estou até hoje Pulando de time em time Agora Vim meio de time E vou ganhar tudo Entendi Fer O problema é que ninguém te escuta Felizmente A diferença Deus te ama Vai lá comer Fer Vai lá comer Que ninguém te escuta O que o Fer falou foi o seguinte Galera Ele entrou no swap Começou jogando com o Frodo Com os caras aí Esses caras introduziram ele no CS Ele foi começando a aprender E aí ele foi evoluindo Participando de campeonatos E tudo mais Mas é o caminho é esse O caminho é você encontrar Uma galera que tem Ao mesmo horário que você Praticar com eles E você Ir evoluindo Camponato a campeonato Jogo a jogo Outra pergunta aqui Boa noite Faren Na sua visão como capitão Qual será a maior dificuldade Que a GA vai encontrar na SWC? Kabum Que a Kabum GA vai encontrar na SWC O Leozinho Foz Está perguntando Bom A maior dificuldade nossa Vai ser Não ter o ritmo E a confiança De jogar com outros caras A gente não sabe Não vivenciou O que é jogar um mapa Com outros caras Então A gente vai pra lá Tendo a obrigação de ganhar Quando você vai no campeonato Tem a obrigação de ganhar E você Muitas vezes não passou Pelo estilo de jogo Que os caras fazem Então muitas coisas Vão ser diferentes Do que a gente está acostumado Umas vão ser parecidas Vão ser diferentes E essa vivência A gente vai ter que jogar Muito bem Pra superar A falta dessa vivência Então pra mim Essa maior dificuldade nossa É a falta de ritmo É a falta de constância Em estar jogando com eles sempre Qual o resultado Que você espera na SWC? Gabriel Brandão Eu espero ganhar a SWC Se eu vou ganhar ou não Talvez não Se eu vou ganhar Talvez sim Eu espero ganhar A gente vai se dedicar Pra ganhar a SWC César de Souza Falem Consulta a dedicação E seu amor por táticas Se você jogasse LOL Estava rico Continua assim Tamo junto Ó César de Souza Eu já pensei nisso Porque eu vejo aí Uma galera do LOL Que não aproveita O que eles podem Passar pra galera A galera do LOL É um pouco diferente Da galera do FPS Querendo ou não Eles vieram numa época diferente E muitas pessoas Já falaram isso pra mim Tem muita gente do LOL O pessoal que joga Os dois jogos Falam Putz Falem Queria que tivesse alguém do LOL Como você Que passasse Transmitir esse conhecimento Que eles tem De alguma maneira Fazer essas streams Mais educativas Assim E a galera não faz Uma pena Mas valeu Pelo toque Acho que vou começar A jogar LOL Brincadeira Mateus Santos Falem Não acha pouco tempo Pra aprender dois mapas Os times lá de fora Já conhecem Saber todos os pixels Vai ser desvantagem Mateus Acho pouco tempo sim Mas melhor antes do que nunca Melhor agora Tarde do que nunca Se a gente não começar A se preparar agora E chegar lá Sem saber nada É pior do que isso A gente vai ter desvantagem Nesses mapas Mas por outro lado A gente pode Ter o fator Surpresa A gente pode pensar Alguma coisa Que eles não pensaram Ainda E tudo mais Gustavo Pires Não sei se é uma pergunta Chata Porém gostaria de saber Qual foi a trita Com o Cowboy Na XMA Valeu aí Manda salve Em mim no 4K Gustavo Pires A gente já comentou Um pouquinho sobre isso Acho que talvez Tem gente que não sabe Sobre isso Então basta a gente fazer O último comentário Sobre esse assunto A equipe do Team TD Estava se exaltando Muito nas comemorações Dos rounds Nas comemorações Quando eles venceram E estavam proferindo Alguns xingamentos Contra nós Estavam levantando Chamando de filha da puta Caipira E tudo mais E cara Nós do time Não ficamos muito chateados Com isso Porque a gente está acostumado A gente inclusive Pode até ter feito Algum xingamento Com os caras Acho que não diretamente Tão quanto eles Não tão exaltados Mas eu lembro por exemplo Do round que o Henrique Levantou e falou Putz Não vai entrar aqui não Matou no pistol Então não foi um xingamento Mas provocou também Essa provocação é normal A gente está acostumado A gente joga junto sempre Então a gente gosta A galera te entender A gente gosta da gente Só que meus familiares Estavam no campeonato E eles se sentiram mal com isso Eles não estavam gostando Dos xingamentos Minha mãe estava lá presente O namorado dela estava lá Meu irmão mais velho estava lá E o meu irmão mais velho Teve a brilhante ideia De ir conversar com os caras lá fora Que eu já achei errado Eu acho que ele nem deveria Terido falar com os caras Mas ele estava se sentindo incomodado E foi falar com os caras E junto com ele Ele levou o namorado da minha mãe Que é o cowboy Que é esquentado Que é do mato Capial do mato Brito Fez cagada lá Então eles foram conversar Com os caras de entender No meio da discussão Pedindo para os caras Falar mais baixo Pedindo para os caras Falar menos O cara falou para eles Que não estava falando nada E tudo mais Acho que aí Aguiu a voz com eles Aí o cowboy falou Acho que deu um soco no peito Da RKZ Não sei exatamente como é Porque a gente não estava junto Foi lá fora do evento E aí deram Acho que o cowboy Deu um soco no evento O Marcelo Meu irmão tentou segurar ele E tudo mais Mas ele acabou Dando um soco nos moleques Não foi nada absurdo Ninguém saiu chorando Da briga Ninguém saiu Sangrando Foi um soco no peito É lógico que isso é sério Mas a galera do TNTD Levou isso Num nível assim Absurdo É lógico que eu não tiro A razão deles E eles ficarem chateados Eu já apanhei em Ilan também O BTT já deu um soco No meu peito também Uma vez na La House Depois que a gente ganhou O deles na WCG E é cara É uma situação Muito desagradável Então a gente ficou Puto demais Com o que aconteceu Nós do time Ficamos chateadíssimos Com o cowboy Para vocês terem uma ideia Ele nem namorando Com a minha mãe está mais A gente não aceita Violência aqui em casa A gente não tolera isso E foi muito prejudicial Para o time Só que cara O jeito que isso foi tratado Lá no campeonato A gente não concordou muito A galera do TNTD Estava pedindo a desclassificação Do nosso time A gente querendo ou não Não fomos nós Que mandamos o cowboy lá Não fomos nós Que pedimos para ele bater em ninguém A gente estava só jogando Numa boa Sem provocar os caras Só participando do campeonato E o pessoal do TNTD Não quis jogar mais o campeonato Não só por não ter desclassificado a gente Eles até não queriam jogar nem a final Eles realmente perderam a vontade De jogar o campe A gente entende isso Eu peço que a galera Respeite o time TNTD por isso Eles tem o direito disso Realmente é uma situação muito chata Mas A gente ficou chateado Eles não jogaram Porque tinha condições de jogar Era um show para todo mundo Todo mundo queria ver Todo mundo queria assistir Estava muito bom o jogo Foi 16x14 no mapa Foi 16x13 no segundo Mas a gente tem que respeitar A decisão do time TNTD Se eles não quiseram jogar Eles tem os motivos deles Não dá para tirar razão Mas a gente ficou chateado E querendo ou não Do nosso ponto de vista A gente não tem culpa disso A gente não tem culpa disso Mas existem vários pontos de vista A galera do TNTD Com certeza pensa de outro jeito A galera que está aí na casa Pode pensar de uma outra maneira Tem gente que acha Que o Cowboys fez certo Que se xingou Realmente tem que bater E eu acho isso um absurdo Eu acho que a violência Nunca deve ser levada em consideração Nunca deve ser Nem em último caso Violência não leva a nada Mas cada um tem sua opinião Sobre esse assunto A nossa É que o time Não poderia ser prejudicado por isso E que o punido E o punido Deveria ter sido quem agrediu Que no caso foi Foram removidos do torneio E tudo mais Enfim Última vez que a gente comenta Sobre isso Sobre esse assunto do Cowboy E em relação ao TNTD Que eu vi uma pergunta Que agora mais cedo Se fica alguma mágoa com os caras A gente não tem mágoa nenhuma Com o TNTD A gente entende o que aconteceu com eles A gente espera que eles não tenham mágoa nenhuma Com a gente também Porque a gente não teve culpa no corrido E acho que está tudo bem A gente tem uma relação muito boa Com eles normal Outra pergunta Esse Então a gente parou aqui Quando vão poder comprar o adesivo da KabumGA Cara isso só quando a gente for num campeonato major da Valve Só quando a gente for num campeonato major da Valve Que é um campeonato que eles colocam Que eles colocam 250 mil dólares de premiação Então acho que nesse campeonato não vai ter ainda Mas vai ser um Vai ser um Um grande oportunidade De a gente mostrar para os caras lá de fora Que a gente merece estar nesses campeonatos grandes Então Quem sabe Não nessa WC Mas nas próximas Apareçam aí já esse colante do time Outra pergunta Fale o que você achou desse campeonato de CF na XMA Vocês acham que foram bem? Na minha opinião Vocês foram ótimos Ele e Albao você está falando Cara acho que a gente foi bem sim A gente enfrentou do outro lado Equipes que sabem jogar Primeira foi a Play Hard A gente conseguiu vencer eles por 2x0 na semifinal Depois a gente enfrentou a Cade Que é um time que está treinando muito Os caras estão reunidos em Game House também Estão se dedicando Eles focam só no Crossfire Treinaram pra caramba São bons jogadores E na nossa opinião A gente mandou bem A gente jogou bem Foi 2x1 o jogo A gente quase conseguiu vencer A gente que não treinou o Crossfire Nem um minuto para o campeonato A gente não joga o Crossfire Desde a BGL e Lã Que foi Em que mês foi isso? Junho? Julho? Não sei Por aí Desde junho Julho que a gente nem joga o Crossfire A gente está treinando muito mais CS2 que o Crossfire Então Acho que o resultado foi insatisfatório Eu falo Por que você não treinou o Crossfire? Você é um cara tão dedicado Por que você não fez um esforço? Cara A gente não tem vontade de jogar o Crossfire Mais a sério do que a gente já leva Essa que é a grande verdade Nós gostamos de jogar CSGO O time não tem vontade de substituir o CSGO por Crossfire Então a gente tem que respeitar a decisão do time como um todo Mas a gente pode continuar jogando o Crossfire Porque afinal ficamos em segundo E pra gente Valeu muito a pena Ficar em segundo lugar A gente ganhou 11 mil reais de premiação A premiação do Crossfire é muito alta Uma pena que a gente não conseguiu viajar A gente queria muito representar o Brasil lá no Crossfire também Mas a Kate se mostrou mais time Pra fazer isso Pelo menos nesse momento Davi Silva Se algum dia for viável Já poderá ingressar no cenário do Dotinha brasileiro? Cara A gente tem muita vontade de voltar pro Dota A gente já teve uma participação uma vez aí No Dota 2 A gente quer voltar Talvez a gente já consiga fazer isso nos próximos meses A gente tem vontade sim Davi Silva César de Souza Fale Você acha que você vive seu melhor momento como jogador? Esse vai ser seu maior e importante camp? Abraço Cara, não acho não Eu acho que o meu melhor momento já passou há muito tempo O meu melhor momento de CS foi em 2010 a 2012 Eu era uma máquina de assassinar bonecos no CS.6 O Kenzo pode provar isso Mas eu acho que em termos de skill Eu não estou no meu ápice Mas em termos de experiência Em termos de conduzir a equipe Em termos de pensar estrategicamente Eu estou sim nos dois melhores momentos Então a gente vai substituindo um pouco de skill Por um pouco de sabedoria Um pouco de conhecimento Um pouco de frieza Então você perde de um lado e ganha do outro Acho que eu estou no bom momento, César Acho que eu ainda consigo dar conta do recado Luiz Otávio Será que o Forrest vai entrar em pânico quando ver o Fênix? Boa pergunta Acho que não, cara O Forrest é uma caca velha Gabriel Valente Lipe O que vocês acharam do desempenho da Kabum no Mundial de LOL? Cara, acho que refletiu a diferença entre os cenários Acho que o último jogo mostrou Que os times brasileiros têm qualidade Que os times brasileiros, se tiver ritmo Podem surpreender Ganharam da Lions na última partida E nas outras partidas mostraram que a diferença de ritmo A falta de você sentir como os caras jogam Faz diferença Então, os times lá fora estão mais evoluídos que os times brasileiros Mas por uma falta de ritmo Os times brasileiros precisam de ritmo Precisam jogar mais torneios lá fora Sempre pensei dessa maneira em referente ao cenário mundial Mark Clayson, quem é o mais zoeiro do time? Quem é o mais zoeiro do time? O Henrique, né? O Henrique, né? Que não tem como O Henrique, cara Bom, vamos ver se já chegou a pergunta aqui Galera, estamos encerrando por hoje Aqui o nosso Já Responde Vamos ver se já chegou a pergunta aqui bem interessante Passar meio rápido aqui Dá uma olhada aí, Luquinha Mas desculpa aí para as perguntas que a gente não vai responder, galera Mas a gente também tem um prazo aqui para terminar esse programa Vamos ver se tem alguma pergunta recente aqui Fale, você lembra de mim? Dedicado ao Tasso Lembra? Ele pediu uma assinatura no Paint Assinei aqui pra ele Legal, legal Legal pela lembrança, Tasso Abraço, cara Fui twittar aqui, velho O que mais velho está falando aqui? Essa é por aí, velho Fale, vai ter uma experiência internacional Pergunta do Douglas para finalizar Vocês não acham que a Game House É importante ainda a viagem? Já que tem muitos campeonatos aqui no Brasil XMA, BSLG, BSOL Cara, tem muitos campeonatos CSGO vindo O próximo é agora o da BGS Que a Bank está organizando A Bank montou um stand lá, galera Focado para campeonatos CSGO Então quem for na BGS De quinta a domingo Vai ver um stand da Bank Destinado praticamente ao CSGO E ao seu competitivo, cara Então se você gosta de CSGO, cara Vamos entrar no Facebook da Bank aí Já agradecer aos caras pelo campeonato De verdade, cara Eu acho que isso Não deveria ter que pedir isso, galera A gente tem que valorizar Quem está investindo, cara Então eu vou entrar aqui no Facebook da Bank Eu vou deixar o link para vocês aqui Bank Brasil Bank Brasil Bank BR Vou deixar aqui o link para vocês Então vou deixar até aqui um comando Bank Facebook Bank Está aí o link para quem quiser Vou deixar aqui a minha mensagem de agradecimento Bank, obrigado pelo campeonato de CSGO na BGS E vou mandar um turno pelo CSGO Vou agradecer aqui a galera da Bank Se você quiser também pode deixar Isso fica aqui nas mensagens Vou achar aqui o Twitter da Bank Também mandar o meu agradecimento Arroba Bank Brasil Obrigado pelo torneio De CSGO Na BGS Vamos ver como é que vai estar aqui Brasil Gaming Show Brasil Gaming Show Então está aqui Manda você também, galera Esse tipo de coisa eu acho que Mostra para a galera Deixa eu tirar o som aqui do Facebook, galera Desculpe Esse tipo de coisa mostra Para a galera que A gente reconhece o esforço dos caras E que vamos estar presente Vamos jogar esse torneio Vamos ter muito prazer Em ir até a BGS Assistir esse campeonato Quem quiser ir lá vai poder assistir Estão montando uma estrutura muito massa lá Dá para a galera assistir em volta do stand Os times vão estar ali dentro Eles estão separando horários lá Para a galera tirar foto com os times Então tem horário lá certinho Vai estar tudo programado O horário é que você pode tirar foto com as equipes E galera, já adianto um pouquinho para vocês A GA vai organizar esse torneio Mais uma vez A GA representando A galera chamando A GA para fazer a cobertura Vão ser quatro times Cabum já está classificada GFX que ficou em segundo A gente já está classificada E as outras duas vagas Vão ser definidas no qualificatório As vagas do qualificatório Devem abrir amanhã O qualify vai ser segunda-feira à noite Segunda-feira que vem Então você tem Amanhã, quinta Até segunda Para se inscrever Segunda-feira à noite O qualificatório valendo duas vagas Para a BGS A premiação que eu já sei Que está garantida São cinco monitores da Bank Em primeiro lugar novamente Cinco monitor Bank Vai segurando Vai segurando Será que a gente leva mais um monitor? Cara, aí eu vou ter que chorar Vou ter que entregar esse campo Para distribuir um pouco os monitores Não é possível Só que não Só que não Então vai ter mais premiação também A galera que já está vendo E você escreve o seu time A partir de amanhã Você vai ter informações No site da GA sobre esse campeonato Beleza? Então o meu agradecimento A galera da Bank E a gente vai se ver Nesse campeonato com certeza Então galera Se você tem um time Se você está pensando em competir Se você quer começar e iniciar Primeiro passo seu É participar dos campeonatos Cara Se você quiser intensivar ainda mais A GA está aí para isso Se você está procurando time A GA está aí para isso Lá tem uma galera Procurando equipes Que estão Todo mundo na mesma pegada Que vai estar todo mundo Recebendo treinamento Falando a mesma língua Dentro do jogo E se você já tem time Não perde tempo Vai direto para o campeonato Entra lá Se inscreve a sua equipe Participa do campeonato É importante para o cenário É importante para você Evolir como jogador É da hora A galera que foi jogar XMA Tenho certeza que curtiu muito Conversei com muita gente lá Foram 16 equipes da XMA A galera gostou demais Então participe dos campeonatos Galera É muito antes Beleza? Bom moçada Acho que é isso Para finalizar Vou fazer aqui um favor para a galera Fazer um agradecimento Na verdade Não é um favor não Vou compensar a galera que está aqui assistindo Eu vou mandar no chat aí pessoal Três códigos da ECEA de um mês Mas está mostrando para eles Estou não Você está doido rapaz Você acha que eu vou mostrar os códigos para os caras Imagina ele estando de código Código ECEA GA responde 4 Eu vou mandar três códigos no chat Quem pegar já corre lá e ativar ECEA para quem não sabe É uma plataforma competitiva Que tem campeonatos Que tem anti-cheat bons Servidores bons Plug automatizados Treino Então Se você não sabe o que é ECEA Você digita aí Exclamação ECEA no chat Pega o link e vai ver o vídeo Mas quem já sabe o que é Vou mandar no chat agora Um, dois, três E Já mandei Porque tem delay Já mandei aí no chat Três códigos da ECEA de um mês cada Hein galera Três códigos da ECEA de um mês cada Quem copiar e colar mais rápido Vai ativar o seu ECEA De um mês Demorou? Está enviado aí Várias vezes Pega Já vai no site lá E ativa Beleza? Quem faz GA Não precisa se preocupar Porque a GA Vai fornecer código De um mês Para todo mundo Que participar Da temporada Do mês que vem Então só para pensar A GA custa 60 reais Se você tirar o preço Da ECEA Está praticamente saindo Por 37 reais E já disse assim Tem base no treino desse? Tem base no treino desse Galera Cola para a GA Vem treinar com a gente Dá uma força Para a gente poder viajar também Tenho certeza que vocês vão gostar Eu vou deixar rodando Um vídeo aqui agora Para finalizar Que mostra um pouquinho Sobre a GA E como se inscrever Se você tiver alguma dúvida Galera Sobre qualquer coisa Sobre a GA Sobre algum campeonato Entra em contato com a gente Nas faixas do Face Vai ser um prazer Responder vocês Beleza galera? Então muito obrigado Pela companhia Aqui No GA Responde número 4 Espero que a gente tenha Conseguido responder aí Da melhor maneira possível As perguntas que foram feitas Semana que vem tem outro Galera do time Já vai estar reunida aqui em casa Então vai estar todo mundo presente Esperamos vocês No campeonato Da Benke Na segunda-feira Qualificatório Esperamos Quem for na BGS Chega chegando lá No stand da Benke Para assistir o campeonato Se você está pensando E na BGS Estava em dúvida Sábado e domingo São os dias do campeonato Quem quer se acreditar no campeonato Espera que amanhã Vai sair informação Dia 2 agora De outubro Amanhã Sai informação no site da GA Subscrição E a gente Vai se falando aí Beleza? Parece que põe os 3 Não, não mandei 3 iguais não Aqui ó São 3 Cada linha tem um código Eu mandei 3 vezes os códigos E é isso Vai segurando Beleza? Eu estou chegando É isso aí galera Um abraço para vocês Conto com a participação de vocês na GA Quem quiser vir escrever Conto com vocês no campeonato E é isso aí Muito obrigado pela participação galera A gente vai ficando por aqui agora Valeu mesmo Foi um prazer Espero que você tenha se divertido Valeu Moçada Um abraço Um abraço